E aí, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Vocês estão com saudade? Pô, eu tava, hein, mano? Você é louco, velho. Sabadão aí, ficamos off. Porém, hoje, voltamos voltante, tá? Galera, seguinte... Oi! Cavalei aqui, gordinho, deu uma entuchada ali que não saía mais, não. E, meu, eu tô no plantio do meu milho safrinha no meu campo, tá? Calcarei as nossas áreas aqui já, mano, ó. Tá tudo bala, só no grau, pra botar o milho 1 no chão, tá? Enfim, bora subir ali. Eu preciso de fertilizante, preciso de semente também. Nossa, cara, eu vou lá na loja logo, porque tá precisando de tanta coisa que eu acho melhor a gente buscar direto lá na loja, tá? Meu, aquele uniporte nosso... A galera até deixou o nome daquela... Aquele bric todo lá no comentário do vídeo anterior ali, que agora eu esqueci, velho. Mas, meu irmão, que trambolho bom, velho. Que uniporte zica da balada. Cara, adiantou todo, todo, todo o meu trampo aqui, velho. Não adiantou tudo, galera. Vocês não têm noção da velocidade que foi, pra gente tá calcareando esse campo. Então, velho, foi show de bola, tá? Eu preciso agora comprar herbicida, né? Já pensando, assim, no futuro. Porque, meu, quando crescer o nosso milho, pá! Tem que fazer aquela aplicaçãozinha de herbicida ali, pra gente não deixar as ervas danosas consumir todo o nosso nutriente do solo, abafar a nossa planta ali também, pra gente não matar a bichinha, né? Milhão tem que crescer firme e forte ali, velho. Olha como é que tá, mano. Plantadeira velha chega a tá branca, né? Porque a gente tava passando lá em cima do calcário, né? Aí, o Real Deep Color, do próprio mapa, ele já vai pegando as cores, né, cara? Isso aqui, quando lançou, foi mó legal, mano. Real Deep Color deu um tchan a mais no game, cara, que foi divertido, velho. Eu lembro ainda, quando saiu essa parada, eu falei, Caraca, mano! Meu pneu tá ficando verde, passando em cima da grama, tá ligado? Falei, nossa, era tipo uma revolução, mano. Aí, agora já é normal, né? Vamos lá, dois palaces de fertilizantes são necessários, são, tipo, o suficiente pra gente tá abastecendo essa criança aqui. Só preciso me arrumar aqui, né, que eu entrei todo torto aqui, velho. Dá uma rei aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, velho. Cara, vocês repararam quando ela abriu, ela baixou a escadinha, mano? Que legal, cara. Pior que a escada é funcional, tá? Dá um pulinho aqui. Aí, eu fui beitado, é isso mesmo? Valeu, escada, da hora, mano. Você funciona uma hora aí, depois para de funcionar, mas ok, né? Mó da hora isso aqui, cara. Essas aqui são as caixarias de semente, ela leva adubo nessas outras caixas aqui. Eu acho que vocês já estão imaginando isso aí. Ué. Tinha parado de abastecer, cara. Caramba, do nada, velho. Achei que tava abastecendo, eu vi que não tava sumindo o tanque aqui. Eu falei... Oxi, peraí que tá errado, hein. Vamos lá, empurra pro lado. Aqui, outra do bão da corteva também. Já vamos abastecendo. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos comprar sementes. Se eu preciso comprar uns dois palaces desses aqui de semente, eu acho que já é o suficiente. Se sobrar, galera, vai sobrar, né? Depois eu venho aqui buscar, tá? Tanto semente quanto adubo, eu venho aqui fazer a busca deles. Semente, completamos a nossa bazuca. Eu vou ter que fazer um esquema com a nossa bazuca, viu? Acho que eu comentei com vocês em algum episódio anterior aí. Porque eu tô precisando de uma bazuca um pouquinho maior, galera. E aquela bazuca nossa, eu acho que eu vou acabar passando lá pra parte de semente, tá? Aquela bazuca nossa também tem uma tubulação de semente. E eu acho que ela ficaria até melhor, porque ela é maior e mais alta do que aquela bazuquinha que a gente tem de semente nesse momento, né? O que acontece com aquela bazuca nossa que a gente tem? Qual que é o meu problema com ela? Ela não alcança essa caixa aqui, ó. Ela não alcança as caixarias de semente aqui dessa plantadeira, né? A plantadeira é muito alta pra ela. Então acredito eu que pegando aquela minha bazuquinha de 16 mil litros, cara, abastecendo ela de semente e tudo mais, já é o suficiente pra nós, meu. E aí, ó, parabéns, meu, cara. Você fez a estrada e ainda continua saindo cruzando o campo aí, velho. Pô, velho. Aí sim, hein. Que exemplo, hein, cara. Panapses, né, galera, mano? Eu esqueci que eu tinha essa estrada aqui. Aí eu vim cruzando no meio do mato, né? Mas, pô, tô de trator. É justo a gente fazer esse cruzamento aí, vai. Não tem tanto problema assim, não. Bom, tá ligado, né? Galera, ó. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal também pra dar aquela força pra gente. Não se esqueça, tá saindo três vídeos por dia, tá? Final de semana, feriado, assim, às vezes eu dou uma quedinha, assim, na quantidade de vídeos. Às vezes eu posto só dois vídeos. Mas, enfim, hoje, domingão, é bem provável que tenha três vídeos aí pra vocês, tá? Compensar o sabadão. E até o final desse mês, acho que a gente vai ter três vídeos por dia, tá? A gente já tá no dia 25. Pô, final do mês aí já tá na cola, né? Sexta-feira não tem nem como não ter, tecnicamente, três vídeos por dia, né? Mas, enfim, segura aí, tá? E o Mercadão do Murilão tá vindo forte, viu, galera? Cara, inclusive vocês ficaram em 100 vídeos no sábado, mano. Porque, incrivelmente, eu consegui perder uns três ou quatro vídeos do Mercadão do Murilão, viu? Um deles foi porque eu excluí, sem querer o arquivo. Aí, ó, parabéns, Murilão. Eu excluí o arquivo. O outro, cara, eu gravei e ficou sem áudio. Dez de novo. E o outro vídeo eu não lembro o que rolou, cara. É capaz de eu ter excluído o arquivo também, sem querer querendo, mano. Não é nada de se duvidar de minha pessoa, não. Vira e volta a fazer umas cagadas dessa aí, tá? É mais comum do que vocês imaginam, cara. Aí eu tenho que regravar de novo, mano. Principalmente, tipo, bug no áudio, cara. Bug no meu áudio, não sei o que tá rolando, cara. Que, geralmente, quando cai energia aqui em casa, né? Tá, começou a... Deu alguma zica aqui, que é incrível. 6 e 11 da tarde, cai a biromba da energia aqui em casa. Aí o que acontece, cara? Meu PC liga, só que eu vou aqui no meu software de gravação. E não tá sel... Tipo, não tá setado, não tá selecionado nenhum microfone, cara. Aí eu esqueço disso aí. Eu chego aqui, papá, gravo vídeo, sobe na nave. Às vezes até um vídeo, tipo, que a gente vai cortando, né? Um vídeo comprido. Aí eu vou chegar, aí eu jogo no software de edição, olha aquela linha vazia, eu falo, caceta, não é possível, mano. Aí eu vou olhar de novo, tá montado, eu falo... F. É isso, né, cara? Às vezes acontecem essas coisas, tá, galera? Às vezes, tipo, com maiores frequências que vocês imaginam, tá? Galera, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer a cabeceira aqui nesse campo aqui, pro nosso funcionário conseguir trabalhar bem. Então, calma aí, vamos levantar a plantadeira aqui. E deixa eu ir praçando pra lá. Eu quero começar a pensar também um pouco mais pra frente, assim, tipo, em um conjunto de plantio maior. Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, cara. Mas eu acho que eu quero usar aquele trator autônomo, mano. Eu curti pra caramba aquele trator autônomo da Casey, véi. Achei ele super legal. E, meu, ele combina bastante com a parte em que a gente acaba sempre tá usando um funcionário pra cá, né? Eu tô vendo aqui que a gente tá 14 por hora, véi. Não há descido. Isso aqui tá errado, hein? Acho que a nossa plantadeira, ela tá precisando de manutenção. Vamos dar uma olhada? Opa, ó. Plataforma tava ali. Passei ali por... Opa, plataforma também tá. Deixa eu ver. Pô, é pior que não está pedindo manutenção, cara. Ah, o Casey tá pedindo manutenção, né? Pera aí, cara. Calma. Calma aí, galera. O Magyver da ferramenta aqui. Relaxa. Opa, errei. Calma lá. Aí, ó. Haha, moleque. Agora pronta. 15 por hora de novo? Não quer não, né? Beleza. Se não quer ir a 15 por hora, não precisa ir a 15 por hora, não. Tá tudo bem, véi. Pode ir a 14 aí. 1 km por hora a mais não vai matar tanto assim, não. Não vai fazer tanta diferença, não. Vai. Vai na velocidade que você quiser aí, minha querida. Caramba, que azar, hein, mano? Poxa vida, velho. Ah lá, não passa de 14 não, rapaziada. Eu, hein, mano? Que isso, véi? Que zica. E o nosso trator, tecnicamente, ele tem bastante potência. Pra tá puxando essa plantadeira, tá? Eu não lembro quanto você vê que esse cara tá aqui. Não sei se é 270. Qual que é esse aqui? É o 240? Cara, ele tá com os 200 lá. Vai cacetado, hein, mano? Deixa eu ver aqui na minha garagem. Devo mostrar aqui quanto você vê que esse cara tá, véi. Passei, né? Mas não passei, não. Deixa eu ver. Ah, ele tá com 270 cavalos, cara. É, não tá faltando potência aqui, não. Pra tá puxando essa plantadeira aqui, véi. 270 CV, rapaz. Mano, que cavalaria, galera. Não é pouca coisa, não, mano. O bicho é grande, véi. É, tudo bom, né? Deixa ele aí, véi. Deixa eu vir pra cá, galera. Eu vou colocar ele no H, pra ele continuar plantar o campo, tá? Tá razoavelmente tranquilo plantar nosso campo ainda com essa plantadeirinha. É... Mano, tá tipo no limite dela, sendo bem sincero, né? Que eu tô plantando tanto esse campo quanto esse aqui. Esse safrapassado eu acabei não terminando ele, né? Faltou só esse tetec aqui de calcário, mano. Mas ficou uma área tão pequena que eu falei, ah... Quer saber? Deixa aí, né? Não vai matar tanta gente, não. Mas enfim, eu tô plantando esses dois campos que são a plantadeira, né? E tá rendendo o trampo por enquanto, né? Ela é boa, tem 12 metros e pouquinho. É um tamanho considerável, né? A estrela 32, acho que ela tem 14. Então, tipo, se a gente quisesse mudar, assim, pra estrela 32, não faria uma diferença tão grande, assim, quanto a gente parece, tá? Quanto a gente imagina, né? O que eu coloquei aqui, galera, que eu acho que deve estar funcionando, é a... Putz, aí eu fui beitado, será, mano? Calma lá. Será que eu fui beitado? Ah, não, é que, ó... Eu coloquei a absoluta 44, tá? Dá pra trabalhar com ela levando fertilizantes também, o que é bem legal, cara. Nossa, eu queria muito ver essa plantadeira com, tipo, aquela caixa de fertilizantes do... Igual que tem ali na case. Eu acho muito bonita aquela caixa de fertilizantes, velho. Ela é meio que no mesmo estilo, tá? Eu comecei a gostar de plantadeiras desse estilo aqui. Tipo, que abre, assim, pá, as coisas e tal. Caixaria central ali de semente de adubo. Achei mó legal isso aqui. E, meu, ela não precisa de tanta, tanta potência, assim, né? Ela não é uma plantadeira muito pesada. Tecnicamente, ela não levaria adubo também, né? É... Acho que essas plantadeiras não trabalham na botinha. Acredito eu. Deve ter opção pra colocar. Até queria ver uma de perto, assim, pra... Pra ver como é que funciona, que eu nunca parei pra reparar, velho. A gente viu uma absoluta 60 ou 61 dessa aqui, mas eu não, tipo, parei. Cara, como é que funciona esse sistema de plantio dela, né? Eu não observei, não. Eu sei que é do caramba, mano. Pô, um absoluto de 60. Uma plantadeira que eu queria muito ver aqui no farm, velho. É um bagulho gigantesco, assim. Ela é dividida em sessões, né? Pra poder ter a flutuabilidade, pra poder ler o terreno. Cara, é um bagulho sensacional, cara. É uma plantadeira maravilhosa. Que, meu, se eu ver ela no farm aqui, eu vou ficar muito contente. Inclusive, eu vi um spoiler que a galera tava fazendo um tempo atrás. Mas, enfim, cara, 222 mil essa plantadeira. É relativamente... Ela é mais barata que a minha case, sendo bem sincero. E, meu, ela casaria legal, assim, em questão de tamanho. Ela casa muito bem com 8R, né? Com T8 também ela casa bem. E também com esse cara aqui, que é o case autônomos, mano. Tem quem ache feio, tem quem ache bonito, cara. Eu acho ele bonito, só que pra mim faltam alguns detalhes nele. Tipo, mano, se botar um sistema de rodas nele um pouquinho mais bonito, melhora 100% o visual do trator, cara. 100%, mano, 100%, velho. Colocam um filipadão, velho. Igual do case 270, nossa, 240 CVX, na verdade, cara. Rodinha dupla na traseira, pá. Acho que era interessante colocar na dianteira, né? Eu não sei como é que ficou a distribuição de peso desse trator em questão de lastro, né? Mas, tecnicamente, o centro de gravidade dele é menor, né? Já que a gente não tem a gabine em cima, o peso dele tá mais concentrado embaixo. Talvez isso aqui ajude em alguma coisa. Não sei se o centro de gravidade vai alterar muita coisa em trator, né? Provavelmente na distribuição do peso e da tração dele, né? Que faria alguma diferença, né? Mas, se ele pôr um trator parcialmente elétrico também, eu não tenho certeza disso. Eu acho que ele não é. Mas, se fosse, né? Ele teria as baterias que dariam um pouco mais de lastro pra ele, né? Seria até interessante a gente ver isso aí, velho. Acho que o bichão teria uma baita de uma atração ali, mano. Um T9, se eu não me engano, pesa umas 30 toneladas, mano. Um bagulho, tipo, pesado pra caramba, mano. Um trator pés num trem, cara. É gigantesco, velho, o bagulho, né? Rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos dar linha nesse plantio aqui. Meio dia nós nos vemos novamente. Provavelmente hoje vai sair um Trader Life Simulator aí pra vocês. Cara, tô com saudade desse game. Conforme for saindo novidades do Farming 22, vamos trazendo também. E às 6 horas a gente está de volta com o Farmingzão, tá? Acho que hoje às 6 é perigoso entrar um Saga do Amendoim lá no Paraná. Pode crer? Tamo junto, galera. Heróis, valeu, falou, fui!